Música Quem tá me dando é ela, viu? Eu vou ter outros meus looks também É, sim Gente, é ela que me arruma, viu? Aqui, meu amor, é o único único Aqui é look único, meu amor 465 razes vendidas em 465 pesos, ó Nosso look é o nosso Música 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 A gente está se achando, agora o filho dela não canta aqui, já está soltando. Ela disse que vai arrancar. Olha o rapaz ali atrás, meu amor, cuidado! Eita, Linho! Eita, Linho! Linho está solta! Cadê ela, meu irmão? Está solta! Está linda!